Dona Constantina foi diagnosticada com problema de pressão alta em 2005 e de lá pra cá procurou todo o acompanhamento necessário para ter uma boa qualidade de vida Com a tela, com a comida, não ter assim, querer comer as coisas sem poder O que mais? Fazer exercício físico, se puder fazer, que eu nunca fiz, também tem que se cuidar Existem alguns tipos de hipertensão, que também é conhecida como pressão alta que muitas pessoas precisam identificar para não correr o risco de ter essa doença Alguns pacientes ainda se queixam de dor de cabeça, uma tontura, mas muitos deles não tem nenhuma queixa Então não procuram seu cardiologista para poder fazer a prevenção E a gente sabe que um em cada quatro brasileiros não sabem que são hipertensos E quando sabem, vão ao médico, muitas das vezes não seguem as recomendações médicas de usar continuamente o antipertensivo, além de mudança de estilo de vida E bem como não retorna ao médico para ver se aquelas medidas adotadas pelo mesmo estão sendo eficazes E com isso levando ao nível de pressão normal, que seria o ideal, abaixo de 12 por 8 Faço atividade física e alimentação, eu rego um pouco no sal, não abuso muito dele E sempre vou fazendo os exames para prevenção A partir do momento que você faz uma prevenção, jamais vai ficar doente e caindo na rua Tem que ir todo mês e fazer uma revisão para ver como é que está a saúde e isso é importante De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 51% das mortes estão ligadas ao derrame Quando 41% estão relacionadas aos problemas cardíacos, atingindo cerca de 40% da população Antigamente a gente tinha essa estatística de atingir mais idosos Hoje em dia a gente está vendo no dia a dia pacientes jovens, pacientes adolescentes inclusive Tendo hipertensão arterial Os adolescentes estão usando muitas dessas substâncias em academias Com o objetivo de um controle melhor, de uma performance física melhor E isso também pode levar a hipertensão arterial O estresse também é uma outra circunstância que pode levar a hipertensão arterial Então não é uma patologia restrita aos idosos Qualquer idade pode ser acometido por hipertensão arterial E para encerrar esse dia de conscientização e prevenção desse mal A doutora Thais deixa uma mensagem de incentivo à população A minha mensagem é que a pessoa se previna Vá ao seu médico periodicamente Verifique sua pressão arterial Se foi hipertenso, mude seus hábitos alimentares Faça uma atividade física regular Use suas medicações antipertensivas corretamente Retorne ao seu médico Para que ele verifique se aquela medicação está sendo adequada Para manter a pressão sob controle E que diminua seu estresse Pare de fumar Beba de uma maneira... Se tiver que beber de uma maneira moderada E seja feliz, seja leve Não deixe que o estresse leve a piorar esse quadro Logo de um amigo Compringos Quero